Pra você aí que fez a assinatura do Sky+, nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você como fazer o cancelamento, direto aqui pelo celular. E se você quiser receber mais conteúdos como esse aqui, se inscreva aqui no canal. Bom, e pra poder fazer o cancelamento aqui do Sky+, vamos precisar fazer através do site por um navegador. Eu já estou com o navegador aberto no site do Sky+, eu vou deixar o link pra vocês fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. E aqui o primeiro passo é informar os dados pra poder entrar na conta, caso sua conta esteja deslogada. Então eu vou precisar inserir aqui o e-mail e a senha. Inseridas as informações de login da sua conta, você clica aqui em entrar. Aqui como vamos acessar o Sky+, por um navegador e no celular, ele vai dizer que eu posso baixar o aplicativo do Sky+, pra poder aproveitar todo o conteúdo que ele oferece. Mas por lá você não consegue gerenciar a sua assinatura, então você precisa fazer aqui pelo site. Ele mesmo aqui diz, ó, por aqui dá pra gerenciar a sua assinatura e adicionar conteúdos extras. Daí pra fazer isso, você vai vir nessa opção aqui, gerenciar assinatura. Daí é por aqui que você vai conseguir fazer o cancelamento. Pra isso você vai vir nessa opção aqui, cancelar assinatura. Aqui ele vai querer saber o motivo pelo qual você está fazendo o cancelamento. A primeira opção que você vai ter que fazer aqui é de uma escala de 1 a 5, o quanto você avalia a sua experiência com o Sky+. Eu vou botar média e vou rolar um pouco a página. Agora eu vou ter que dar o motivo pelo qual eu estou fazendo o cancelamento. Ele vai dar algumas opções aqui. Não encontrei o filme ou série que eu gosto. Tentei apenas para consultar algo específico. O vídeo não funciona direito. Suspensão temporária, pois vou reativar minha conta em breve. Problemas técnicos. Já sou cliente de um serviço parecido. O conteúdo que eu queria assistir não tem no meu idioma. Ou não tem legenda em português. Achei o preço da assinatura caro. O aplicativo não está disponível para o meu aparelho. Não encontrei o conteúdo esportivo que eu gosto. E outro motivo. E daí você pode especificar aqui com mais detalhes. Ou porque você está fazendo o cancelamento. Então aí você vai escolher o melhor motivo aí para você. Eu vou selecionar a opção que já sou cliente de um serviço parecido. E vou rolar a página. Aqui ele tem essa opção aqui. Para você contar um pouco mais sobre o que você achou do Sky+. Aqui nesse campo logo abaixo. Eu não vou preencher essa informação. Então eu vou clicar aqui em continuar. Aqui ele está informando que o cancelamento da minha assinatura será efetivado nessa data aqui. E após essa data eu não consigo ter mais acesso ao conteúdo do Sky+, a não ser que reative a assinatura novamente. E dá duas opções aqui. Continuar o cancelamento e desistir do cancelamento. Como eu vou querer fazer o cancelamento é a primeira opção. Aqui ele vai perguntar novamente se eu tenho certeza que eu quero fazer o cancelamento da assinatura. Eu vou clicar aqui em confirmar cancelamento. Logo abaixo de minha assinatura ele vai dizer que o seu pedido de cancelamento já foi feito. E que o cancelamento será efetivado quando acabar o seu círculo de pagamento. Seria essa data aqui. Daí ele dá uma opção aqui logo abaixo. Desistir do cancelamento. Caso você queira voltar a assinar o serviço. Bom, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês sobre o Sky+. Espero que esse vídeo aí tenha conseguido ajudar você de alguma forma. Se você tiver ficado com mais alguma dúvida você pode deixar aí nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele like aí no vídeo. E também tá se inscrevendo aqui no canal para você estar recebendo mais conteúdos como esse aqui. E nos vemos no meu próximo vídeo.